A TV Channel Network tem o apoio de Most Best Lia Presente Academia de Letras dos Militares Estaduais do Brasil e do Distrito Federal, Almebras Academia Maranhense de Ciências, Letras e Artes Militares, ANCLAM Federação Brasileira dos Acadêmicos das Ciências, Letras e Artes PEPACLA Ela é a estação do ano que, ansiosos, a esperamos o seu tempo chegar. É uma obra da natureza e, com sua beleza, vem a todos alegrar. Sua beleza nos contagia, tão grande sua magia, deixa nossos olhos brilhando, é colírio para os olhos da galera. Minha gente, é da primavera que estou aqui falando. A primavera é tão linda e, muito mais ainda, nos traz felicidade. Com suas flores cheirosas, lindas e maravilhosas, enfeitam toda a cidade. Parabéns, primavera! Valeu a pena te esperar. És a estação mais bela para a gente contemplar. Amém.